Música Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação Muito mais pro tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descolher E o sol agirá O braço deste céu Nos mantém este rio a fluir É um ciclo sem fim Que nos guiará A dor e a emoção A fé e o amor A fé e o amor O nosso caminho Neste circo Neste circo sem fim Neste dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação Quanto mais pro tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir Que o sol agirá E o sol agirá Se o braço deste céu Nos mantém Neste rio a fluir É um ciclo sem fim Que nos guiará A toda emoção A fé no amor A fé em soltar O nosso caminho Neste circo Neste circo Neste circo sem fim É um ciclo sem fim Sim, 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 sim. Sim, 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 sim E a emoção Até no amor Até encontrar O nosso caminho Neste tempo Neste tempo Neste tempo Neste tempo